Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje dia 22 do 2 de 2022, né? A gente tem um vídeo super importante, aquele apanhado que a gente faz das últimas semanas, mas que você só vai poder assistir no Rumble, no Odyssey ou através do Subscribestar, tá? Eu tô aqui passando pra avisar vocês, não dá pra gente postar esse vídeo no YouTube, porque se não, né? Você já sabe, bloqueiam, então vai lá, é só clicar, tá? Tá tudo aqui embaixo os links do Rumble, do Odyssey ou do Subscribestar, se você, inclusive, quiser se tornar um apoiador do canal, a gente vai estar falando Putin, um monte de coisa, pessoal, tá? Canadá, enfim, não perca, tá rechadíssimo, muita novidade, e claro, não posso deixar de lembrar vocês dos quadrinhos, tá? A trilogia incrível aqui do Aurora, Ômega e Caos, onde a gente fala de transumanismo, cibernética, sociedade secreta, nova ordem mundial, um outro dia onde a gente trata tudo aquilo que o jovem se depara e tem que enfrentar hoje em dia, então, sexo, drogas, política, tá? O Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, sobre os valores bacanas, as escolhas que a gente faz, tem trilha sonora no Spotify, tá? Então você lê, ouvindo as músicas, é como se estivesse vendo um filme, e comunhão sobre como ter a resiliência de enfrentar o mal face a face e não esmorecer, não perder a fé, mas sobreviver. Então, pessoal, material de primeiríssima, tá? Todos com mais de 100 páginas que você adquire diretamente comigo, também através dos links que eu deixo aqui embaixo, a página do Aurora HQ no Facebook, o meu Instagram, arroba Felipe Underline Folgose, ou pelo e-mail ffolgose1, arroba gmail.com, ou se você não usar as redes sociais, só mandar um e-mail, eu mando para qualquer estado do Brasil, outros países também, você recebe com uma dedicatória e vai ser um prazer falar com você. Então, novamente, não deixe de assistir o vídeo, tá incrível, tá demais, e entre em contato para a gente falar dos quadrinhos, tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana, tchau!